Imagine se no meio de uma multidão existisse alguém capaz de salvar uma vida através da doação de órgãos. E existe mesmo. São muitos os casos de potenciais doadores no Estado. Porém, são poucos os números de doações que acontecem a partir da autorização da família. Cerca de 580 maranhenses estão na fila nacional à espera de um transplante. 414 por um transplante de córnea, 169 de rim e 2 de fígado. Por isso, todos os anos, a Central Estadual de Transplante da Secretaria de Estado de Saúde realiza a campanha Setembro Verde, uma forma de conscientizar a população sobre como funciona e por que é tão importante a doação de órgãos e tecidos. Apesar da importância desse gesto, a recusa familiar ainda é o principal desafio. Somente no primeiro semestre desse ano, 68% das famílias entrevistadas recusaram fazer a doação. Por isso, o Setembro Verde e a importância de vestir a camisa dessa campanha. O Setembro Verde é o Setembro... Muitas pessoas pensam, ah, é verde porque é de plantinha e tudo. Realmente é um mês da gente plantar a esperança, né, no coração dos pacientes crônicos que aguardam por um transplante e o mês de plantar a consciência da doação junto à população. Desde novembro do ano passado, a Central funciona dentro do Hospital Carlos Macieira e as buscas ativas acontecem nos hospitais onde há UTI. Cinco comissões intrahospitalares funcionam no Estado e fazem esse acolhimento às famílias com potenciais doadores. Mas mesmo assim, do ano 2000 até hoje, o Maranhão realizou apenas 608 transplantes de rins e 1.821 de córnea. O número ainda é muito abaixo do esperado. Justamente porque faltam doadores. Não há transplantes sem doadores. Como foi o caso da Eusinete. Após passar um ano e um mês na fila de espera fazendo hemodiálise, há sete anos ela reencontrou a qualidade de vida depois de passar por um transplante de rins. Mudou muito, muito. Porque foi uma coisa que antes eu tinha que estar naquela rotina de três dias na semana fazer, de tratamento, e agora não. Eu voltei minhas atividades a estudar, se for possível trabalhar. Então, para mim mudou muito, muito. Com as ações da campanha, o que se espera é que mais pessoas preencham essa árvore da esperança e deem oportunidade de ter uma vida normal àqueles que esperam por uma nova chance.